E tamo de volta com mais Total War Dynasty. Galera, nós zeramos a campanha do Hadad e do Priamo. Eu dei início a campanha do Agamemnon, mas ao mesmo tempo... Nós vamos estar iniciando uma campanha com uma facção pequena. Eu fiquei muito curioso em jogar com uma facção pequenininha. Eu pensei em jogar com Menekta, o grande faraó do Egito. Mas eu acho que a gente vai estar jogando primeiro com os Cimérios. Eu achei interessante uma facção que começa bem no cantão, bem aqui em cima do mapa. E eles estão focados em cavalos, olha isso aqui. Arqueiros montados, guerreiros Cimérios, Cimérios de Elite. Essas facções pequenas nem tem história, tá? Ela só pula direto pra ação. É uma parada bem rápida. Resumo da facção. Duas regiões, em um canto, abundância de comida, escassez de tudo, todo o resto. Ititas ruins e traiçoeiros. Frígios beliciosos e agressivos. Unidade de cavalaria boa. Eles não tem comando, tá? O botão de comando deles não existe. Mas dá pra escolher um legado antigo, né? Isso aqui seria interessante. Dá pra venerar qualquer deus que a gente quiser? Eu não sei qual deus a gente vai venerar. Mas provavelmente alguma coisa que beneficie cavalos, né? Investida, defesa corpo a corpo, talvez, né? Eu acho que eles têm acesso à corte em algum momento da história. Bom, vamos lá. Eu não vou nem pôr a intro. Vamos direto. Cara, não tem nem historinha as facções pequenas, né? Olha que interessante. Já começa na ação mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu não tenho nenhuma divindade ainda. Deixa eu ver minha árvore genealógica. Maluco? Eu tô sozinho, cara. Casamento. Aprendiz em magia. Chance de ter um filho. Olha, 10%. Vamos pegar. Pronto. Casei com uma mulher. Anela. Ela é bem mais velha que eu. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos fazer o negócio do... A estalagem do viajante. Aqui vai ser uma província de geração de recursos. Vai ser o que eu vou querer ter aqui no começo. Vamos fazer mão de obra aqui. Ou a gente faz um templo. Vamos fazer mão de obra? Ou a gente faz... Peraí, peraí, peraí. Comida. Campo de cevada. Olha. Vamos fazer mão de obra. Pronto. Vamos vir aqui primeiro no decreto. Eu vou querer ser amigo dos hititas. Provavelmente. Eu vou querer destruir os frígios. Na real, não. Não, não, não. Eu vou destruir os hititas, cara. Eu vou comer o rabo dos hititas. Vamos vir até aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Irrigação. Aí vamos pegar isso aqui depois. Depois isso aqui, ó. Segundo as intenções. E eu não sei se eu vou pra Babilônia. Ou eu destruo os hititas. Eu acho que eu vou pegar coisa relacionada à infantaria, né? Aqui não tem muito o que fazer aqui, cara. Um forte. Eu acho que um forte aqui é bom. Nessa região aqui. Vamos fazer um forte aqui. Vamos fazer um templo pro nosso deus aqui. Quer dizer, aqui eu vou... Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Volta, 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 volta. Tem lugares em que é bom colocar um... Eu vou colocar um forte... Eu posso ser... Eu não posso ter a cidade atacada aqui. Eu vou deixar o forte aqui. É uma posição estratégica. Ninguém vai poder passar pela montanha aqui. Putz, mas aqui tem um rio, né? Ninguém vai passar por aqui. Vamos lá. Cancela. Xauchá. É o deus que a gente tem aqui? Que estranho. Eu vou desenvolver Zalpa primeiro. Nessa região aqui. Vamos fazer um forte bem aqui. Ou é melhor fazer um forte aqui, hein? Não, não, não. Agora é melhor fazer aqui. No meio do caminho. No meio do caminho. Vamos lá. A gente faz aqui um negócio de... Construção agora e faz a religião aqui. Eu vou guardar o restante da pedra. Olha nossas unidades. Cavalinho arqueiro, cavalinho porradeiro. Tem um talento que eu acho interessante pra essa facção aqui. Acho que não é essa facção, droga. Ou é essa daqui? Não, não é. Tem uma... Tem um herói, uma facção que tem um talento que pode usar cavalo, o general. Mas não é esse cara aqui. Bom, vamos ver aqui o que ele tem de bom. Mestre da caça. Manutenção pra unidades nativas. Eu acho que isso aqui é bom. É uma facção focada em... Focada em bônus de fervor. E o outro daqui. Provavelmente a gente vai fazer ataque muito rápido nos inimigos. Eu acho que eu vou estar pegando... Mão tensão pra unidade nativa, talvez. Esse de recrutamento é muito bom. O do jacaré eu não vou pegar. Parece que tudo que é bom dessa facção envolve fervor. Beleza. Vamos lá. Para a batalha. Simérios. 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 Parece que não vai ter nenhuma chuva nem nada, né? Vamos pra cima. Ó nossos cavalinhos. Olha só. Essas hordas de cavalo vão fazer diferença, hein? Na batalha. Eu vou tentar matar o inimigo com os arqueiros primeiro, né? Disparo direto. Os cavalos não tem formações avançadas, né? Deixa eu ver. Olha. Cavalaria nômade. Eles recebem menos... Ah, que legal, cara. Unidade nômade não recebe desgaste de terreno. Cadê o inimigo que não vem? Opa. Opa. Uepa. Vamos vir aqui. Nos arqueiros. Cavalos são tão rapidinhos. Olha, eles estão tudo no mato aqui. Mete tiro aqui. Tiro. Muitos tiros. Não quero morrer. Pronto. Mete muito tirinho aqui, cavalitos. Vou separar os grupos, né? De cavalinhos. Vou tentar pegar uma... Um grupo aqui de carinhas aqui, enquanto eu vou pra cima do outro. Vem pra cá você. Enquanto esse grupo aqui mete flechada nesses caras aqui. Nesses lanceiros luvitas. Todo mundo faz a defesa aqui. Você vem pra cá. Vem pra triunfante. Caramba. Esses caras vão chargar a gente, mas esses cavalinhos estão fazendo a festa aqui. Vem pra cá. Arqueiros. Fio. Vem pra cá. 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 Já botei um lanceiro aqui pra correr. Olha isso, cara. Eu gosto assim, maluco, das gameplay. Gameplay diferenciada. Bota todo mundo pra correr aqui. Pronto. Charge aqui, geral. Olha isso, cara. Escavalo. Já era aqui. Morreu todo mundo já. Não tá sobrando ninguém aqui. Esses caras tão indo pra cima da gente. Nossa, esses caras tão muito fodidos, cara. Vem pra cima deles com o cavalo aqui. Vamos lá. Toma. Ai, cara. Humilhação total. Aqui já era. Mata o general inimigo aqui. Enquanto esses dois caras... Ó, tem mais um merda aqui, ó. Tem mais um espadachim vindo aqui pra cima. Vem pra cima, mano. Pronto. Caramba, cara. Esses cavalinhos são muito bons. Pelo menos ter cavalos no começo é uma coisa roubada, né? Isso faz com que a... A dinâmica mude bastante no comecinho. Vamos acabar com esses merdas aqui. Vamos terminar de finalizar esses caras aqui. Os cavalinhos matam. É diferente da infantaria. Quando a gente bota pro cavalinho matar os caras no final, eles matam. A infantaria demora a matar os caras. É mó merda. Aê. Vamos farmar mais XP com os cavalinhos aqui. Vamos pegar mais inimigo ali. Ó, ó. Ó. Olha isso. Aê. Aê. Incontestável. Aê. Interessante. O aço do cimério, ele é parecido com a espada do Conan Bárbaro. Será que isso é uma referência? Inclusive, vamos vir aqui. Dá pra mudar o nome do meu general? Não dá, não, né? O nome dele é Rulia. Eu queria mudar o nome dele. Queria colocar Conan. Vamos pegar o bônus aqui. Menos fadiga. Mais XP. Já dá pra atacar a cidadezinha de Sinop. E unificar toda essa província aqui. Ahn. Vamos direto. Sinop. Olha que bonita. É melhor a gente acabar com eles agora. Ó. Não precisa nem lutar, mano. Os cavalinhos vão perder vida, né? Eu não vou lutar isso, não. Como eu vou parar pra recrutar, não tem problema em perder vida com os cavalinhos. Incontestável. Ocupa. Ok. Não tem mecânica de pilares da civilização com facções menores? Interessante. Cara, isso é interessante. Então eu posso só saquear tudo? Não é de... Isso é bem diferente, galera. Aqui só tem produção de comida, né? Vamos lá. Comida. Eu ainda posso fazer coisas aqui. Eu posso fazer comida aqui. Vamos fazer... Panificação. Mas primeiro vamos fazer... Pra fazer panificação tem que ter o quê? Campo de cevada. Ok. Pronto. Reativação da técnica. Mas eu não tenho nenhuma técnica ainda. Eu vou ter a técnica de investida no nível... No nível 10. Droga. Primeiro eu vou estar pegando o básico, né? Vou estar pegando, provavelmente... As habilidades... Básicas de crescimento, né? Depois eu vou pegar coisa que reduz o custo. Essa daqui é importante. Coordenada de marcha, né? Ganha mais 8 de movimento. Vamos lá. Mais lanceiros? Ou eu recruto dois fundeiros? Eu não tenho longo alcance. Vamos pegar dois fundeiros, porque eles são bons. E vamos passar o turno. Quem é que eu vou lutar no próximo turno? Deixa eu ver aqui. Os frígios, eles são inimigos. Eles estão nessa região aqui. Eu posso entre... Eu posso tretar com eles aqui. Eu vou ter que brigar com os hititas. O que agora? Uai, esses caras são de onde? Hati vai se arrastar de novo. Uai, esses caras não tem... Território? Os caras não tem território, não. Bom, eu acho que eu vou vir pra cá, porque tem bronze em Andrapa. História vai me lembrar. E é território frígio. E se eu destruir os frígios, eu fico amigo dos hititas. Aí eu posso ir pra Grécia. Olha só. É mais fácil ir pra Grécia do que ir pra Babilônia, não é? Provavelmente. Cara, interessante. É um start muito interessante, não é? Vamos passar o turno. Aê, construímos várias coisas boas aqui. E tem um cara aqui, um exército fraquinho. Parece que ele tá morrendo, ele. Aqui em Terme... Eu vou fazer o porco. Vamos fazer comida aqui. Melhor coisa que dá pra fazer. Eu vou acender. Eu vou te romper. Ok. Destruímos. Olha isso aqui. Isso é a IA que faz, não é? Isso não é a inteligência artificial que faz? Olha a quantidade de unidade bugada. Eu acho que a IA cria essas unidades aqui, porque eu destruí a facção muito rápido. Olha o sapato do cara. Vamos pegar o bônus aqui. Isso aqui dá velocidade, um monte de coisa. E agora eu acho que é interessante pegar o do meio, né? Cara, eu vou ter que destruir os frígios. Aqui tem um monte de povoado. Isso aqui é... Os palas são o quê? Ah, os frígios estão gostando da gente, ó. Eu acho que eu vou ter que lutar com os Ititas. Os Ititas são traiçoeiros. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que invadir o território Itita. Provavelmente eu vou ter que destruir o Supiluliuma. E matar esses caras aqui. Deixa eu ver. Esses caras aqui tecnicamente gostam de mim, cara. E agora? Eu vou ter que atacar o mais fraco deles, que seria a pala. Eu acho que eu vou atacar os vizinhos aqui. Provavelmente seria a coisa mais sábia. O território deles é pra cá. Ou eu ataco esses merda... É eles mesmo, né? Eles são os palas. Eu vou ser... Cara, eu vou ser atacado por todos os cantos. Não vou? Caramba, eu tô imaginando aqui. Como que eu vou avançar com esses cimérios aqui? Sendo atacado por todos os cantos. Provavelmente eu vou... Eu vou apanhar. Vamos lá. Eu quero pedra. Quem quer comida, poça? Sério? Vamos ficar de boa com os frijos? É... Eu acho que eu quero muita pedra, mano. Tô 300 pedras aqui, meu nobre. E eu te dou... 500 de comida. Vamos lá. É um acordo meio desproporcional, mas eu preciso ter um acordo com alguém. Os hititas, por serem canalhos, vão ser os primeiros que eu vou destruir, né? Vamos recrutar dois porreteiros. Pra poder quebrar a armadura dos inimigos. E vamos passar o turo no... Simbora. Deixa eu ver um negócio aqui. Escudo. Talvez eu devesse recrutar mais um exército porque eu tenho comida. Mas eu não vou fazer isso, não. Depois eu vou construir umas paradas aqui que vão ajudar a gente. Mas vamos lá. Ok. Divindades locais. Eu definitivamente preciso de outros deuses. Essa deusa é muito boa. Olha lá. Velocidade, menos fadiga, mais ataque. Mas eu preciso de um deus que bufe. Ah, eu vou precisar de Kumabi. Definitivamente. Caramba. Pera aí. Kurunda só bufa. Ih, cara. Eu acho que eu vou precisar... Eu acho que eu vou precisar do... Dessa deusa aqui e do Kurunta, cara. Kurunta bufa muito, 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 muito. Ele dá muita velocidade pro exército. E ele dá investida pra todas as unidades. Beleza. Eu vou pegar o bônus com Kurunta. Isso vai ajudar pra caramba. Vamos vir aqui em construções. Mas... Eu queria fazer... Eu não tenho mão de obra, né? Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui. Eu acho que eu vou só guardar aqui, né? Aqui em Sinop. Terme eu vou melhorar. Ou eu melhoro o Sinop. Vou melhorar a Sinop primeiro. Eu vou melhorar a Sinop primeiro. Ou eu melhoro isso aqui. Isso aqui é mais importante. De quatro vai pra seis de mão de obra. E se eu apanhar, eu vou ter reposição alta. Posso voltar. Ah... Tem alguém aqui? Acho que não, né? Eu posso tretar com esse cara aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu fiz trade com ele? Não fiz trade com ele. Ah... Os frígios estão pra lá. Os pala estão pra cá. Vamos lá. Uai, por quê? Eu fiz tratado com esse cara aqui, eu não sei. Eu vou ter que invadir o pessoal de baixo, então. Ah, embaixo tem pedra, galera. Embora aqui tenha bronze... Não, o bronze é dos frígios. Ah, agora eu tô... Ainda bem que eu não consegui invadir, porque eu tava viajando. Vamos vir pra essa região aqui. Dá pra cortar caminho por aqui? Acho que dá. Aqui tem o que eu preciso, que é pedra, cara. Pedra e pra baixo tem ouro. Perfeito. Arena. Vamos recrutar mais duas unidades aqui pra fazer o exército. Mais dois fundeiros. Eu não acho que é uma boa ideia. Na real, mais um fundeiro, né? E um lanceiro, pronto. Mais um fundeiro e um lanceiro. Ok. O que que eu posso trocar aqui? Mão de obra tá em... Tá em baixa, né? Eu preciso de pedra, cara. Ratuxa. Ratuxa. Eu sempre estou feliz pela chance de formar novas amigas. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trade bom aqui. É... 200 com você. Por... 50 de madeira. E... Deixa eu ver. 100 de comida. 200... Olha só. Pronto. Agora sim. Tô ganhando 600 de pedra. E quando eu atacar aquele verme ali, eu vou ganhar muito mais. Vamos lá. Civilização prospera, fertilidade. Eu acho que eu peguei dois níveis, não peguei? Não, peguei um nível só. Vamos continuar crescendo aqui. Mesmo recrutando parado, eu tô upando de nível. Vamos lá. Into marching formation. Aqui em Terme, eu já posso tentar melhorar... Eu vou melhorar Sinope, porque faz fronteira com o inimigo. Aqui... Eu preciso de... Um templo religioso em cada canto, né? Deixa eu ver. Eu vou fazer um forte aqui agora. Não, não precisa de forte, né? Vamos fazer uma torre. Putz, eu tô perdendo influência, galera. Pera aí. Vamos fazer influência. Vamos fazer... Bônus com Deus aqui. E vamos fazer mais comida. Perfeito. Assim é bem melhor. E não vai ter ninguém pra defender essa cidade aqui. Eu vou atacar ela. Eu vou destruir ali. E vou atacar ela aqui. Quando que eu vou ter ponto pra poder fazer unidade boa? Quando eu tiver muita mão de obra. Acho que no próximo turno... Daqui a dois turnos aqui vai acabar. E eu vou ter bastante mão de obra. Ah, o cara quer bronze, mano. Não, eu vou te destruir, cara. Foi mal. Conquiste uma região focada em ouro. Eu acho que eu consigo. Mas tem que ser aquela... Tem que ser rápido, né? Aqui, aqui. Vamos lá. Foi mal aí, cara. Oh, caralho. Oh. Aí o jogo não queria. Pronto. Guerra. Vou destruir esse negócio aqui. Posto de vigia. Eu destruo ou eu pilho? Eu preciso dele. Eu vou destruir. Porque senão não diminui o reforço da cidade, né? Eu vou tomar automaticamente. We must be ruthless. Beleza. Não tem nem como o cara se defender aqui. Meu cavalo vai perder vida de novo, cara. Isso é muito chato, cara. Eu não quero que o cavalo fique perdendo vida, cara. Ah, que negócio chato, mano. Vamos lutar. E vamos lá. Divide os rapazes aqui. Divide geral aqui. Bota geral aqui. Vamos vir aqui com os nossos cavalos. Eu vou mandar geral pra cá, pra frente. Eu não deveria... Tá fazendo isso. Mas o jogo, ele quer que eu lute, cara. O jogo é sabotador. O jogo é sabotador. Vamos ver aqui. Fundeiro. Milícia com correte. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai, estão matando meus cavalinhos. Fundeiros. Ah! Ah! Vamos chargar com os cavalos aqui. Só pra dar aquele estrago. Ficar um pouquinho e depois sair. Caramba, ninguém pulou, não. Não deu aquele... Não deu charge, não. Aquela investida, não. Que estranho. Tá virando Medieval 2, o quê? No Medieval 2 que dá esses bugs. É bug não, né? E do nada, a unidade, ela não charge. Vamos lá. Exponde no mato aqui, cavalos. Aqui a gente charge também. Vou charjar com todo mundo aqui, né? Vamos lá, espada X. Eu vou virar pra cá pra poder atirar no cara se ele vier pra cá. Eu acredito que ele vir... Ô, filha da puta! O cara não quer... Não quer viver, não. O maluco tá louco aqui. Vamos vir pra cá. Aquela travada que não pode faltar. Vai dar uma trovoada aqui. Tempestade nesse lugar aqui, né? Charge aqui com o cavalo. Aí, pronto. Passamos, acabou. Vamos meter cavalo lá dentro, lá em cima. Seguinte, vem pra cá todo mundo. Aqui tem um general inimigo fraco. Ah, morreu. Morreu o cara aqui, ó. Não aguentou, não, cara, velho. Coitado. Aqui a gente tá lutando ainda? Deixa eu ver. Tá lutando até agora, cara. Será que dá pra passar por aqui? Vamos tentar passar por aqui direto? Eu acho que dá. Deixa eu ver se eles vão passar por aqui com os pocotós. Vamos dar aquela charjada bonita aqui. Ah, não adiantou merda ali. Vamos vir pra cá. Spare the horses. We ride. I fear nothing. Soldiers of Hathi. March on. In Hathi's name. Aê. To battle. I lead. Ride on. O skin. No mercy. Acho que a única coisa que presta aqui... Olha só, conseguimos passar. Conseguimos passar aqui com os fundeiros aqui. Ah, já até ganhamos aqui, cara. Swords. Might and glory. Might and glory. Vem pra cá você. Aqui a gente ganhou também do general. Impressão minha. Atira aqui. Ganhamos daqui também. Começou a cair chuva agora. A gente vai... Vai tentar segurar aqui. Melhor coisa que a gente faz aqui. Ataca aqui. Cavalos. Ó, 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 ó. Dá aquele charge bolado aqui. E... Pronto, acabou. Como tá todo mundo correndo... Eu acho que vai acabar uma hora, né? Charge aqui. Pronto, chargeamos um general inimigo aqui. Eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos pra cá. Ô, caralho. Aê. Meu mouse tá me trolando, galera. Foi mal. Vem cá pra baixo, todo mundo. Vem cá pra baixo, todo mundo. Eu... Acabou que eu perdi vida com os cavalos. Eu vou charjar pelos dois lados aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha isso. Olha isso, cara. Ganhamos. Fizemos o cara debandar. Perfeito. Incontestável. Foi antes da chuva pegar pesado com a gente. Maluco. Essa finalização é bem da hora, né? Perdi vida só com o cavalinho fraco. O cavalinho arqueiro tá bem. Ahn... Vamos ocupar. Espoliar não vai me dar nada. E eu preciso de pedra, tá? É, por isso que eu não vou espoliar. Porque eu preciso da pedra desse lugar aqui. Influência. Vamos lá. E já faz aqui um santuário de harina? Acho que não. Vamos melhorar o que a gente tem aqui. Vamos melhorar a term aqui. Pronto. Se palanda, que é aqui onde a gente tá, eu não vou melhorar nada, não. Aqui em sinope, a gente pode ser gancado, não é? Talvez seja bom fazer um forte aqui no meio. Só pra ninguém poder... Ah, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou fazer um refúgio de guerreiros aqui. Ou um forte. Eu vou fazer um forte aqui. No meio da estrada aqui, ó. O cara não vai poder passar pra me atacar agora que eu tô vendo. Aqui eu vou fazer um posto de vigia. Um posto de vigia mesopotâmico. Caramba, por que mesopotâmico? Os cimérios são mesopotâmios? Os cimérios são da mesopotâmia? Interessante. Parece que os cimérios são mesopotâmicos e os prédios deles também. É... Caramba, eu não sabia disso. Interessante. Hungry for war. Beleza, a gente tem que diminuir a influência dos caras aqui, ó. Ititas do leste. Tão exercendo muita influência na gente aqui. Até aqui em cima. Olha isso. Eu tenho que estar em ascensão, não em descenso, né? Desgraça. Eu tenho que subir a minha influência aqui. Vamos ver o que eu posso recrutar aqui. Eu acho que eu vou recrutar mais dois porreteiros. Só pra ter um exército grande pra eu poder atacar a região de Arina aqui. O forte dele está vazio. Vamos lá. Ah, é um filho? Um menino? Aê! Olha isso, cara. Já temos um herdeiro pra facção. Mas ele é muito novinho, né? Salpa. Pode pegar nível alto. Mas e se eu pegar... A melhoria desse negócio aqui? Vamos melhorar isso aqui. Diminui até a construção de entrepostos na região. Em Sinop, eu vou fazer templo pra deusa. Aqui eu vou fazer mais pedra. Eu prefiro vir pra cá direto. Destruir esse forte aqui. Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Vamos quebrar esse forte e no próximo turno vamos atacar a cidade. Eu não quero ter que enfrentar um general ou alguma coisa chata. Chata. É uma pena essa facção ser pequena e não ter bônus nenhum. Pagamento do exército. A gente tá com bônus aqui, ó. Uns bônus que ajudam a gente. Olha. Como é que tá a diplomacia? Quem é que me odeia? Tem uns caras... Os hititas tão me odiando porque eu tô em guerra com um amigo deles aqui. Mas... O imperador... O rei hitita tá de boa comigo, não tá? Deixa eu te dar aqui um dinheirinho. 50. Tu me manda pedra? Ele não tem pedra, cara. Deixa eu ver. Tu me dá... Árvores. Pronto. Obrigado, aí. Ele não tem pedra porque ele tá tendo que mandar pra mim no comércio, né? Vamos ver os objetivos aqui? Caramba, não tem? E sua... Caramba, essas facções pequenas são campanhas enormes, então. Agora que eu tô vendo. A campanha com esses caras é enorme, não é? Talvez eu nem vá fazer um exército novo aqui. Pra não ter problema. Ou eu faço? Eu acho que eu posso fazer um exército novo aqui e deixar o cara saqueando, né? Vamos ver primeiro. Vamos ver. Olha só, do nada. Do nada o cara chegou aqui com um monte de gente. Eu ia atacar a harina no próximo... Agora, né? Nesse turno aqui. Você está perdido, irmãos. Mata esses caras aqui. O quê? Meu general tá com uma lança. Caramba! Ele tá com uma lança de ponta obsidiana. Por quê? Devasta. Meu general usava uma espada. Por que ele tá usando uma lança, galera? Quem foi? Olha isso. Quando foi que eu ganhei uma lança? E eu não me lembro. Em algum momento da batalha eu ganhei uma lança. Eu não me lembro. O personagem equipou. Vamos lá. A mão de obra só cresce aqui, né? Panificação. Panificação também da mão de obra. Eu vou ter muita mão de obra aqui, cara. Crescimento. Eu vou ter muito crescimento nesse lugar aqui. Vamos lá. Eu gostaria de fazer um trade com você, meu nobre. Ó, duzentão. Ué, vocês não tem pedra pra me dar, não? Eles não têm o necessário pra me dar aqui. Tá, eu quero madeira, então. Não tem também, cara? Tá bom. Não, então peraí, né? Cem. Pronto. Caramba, cara. Tá bom. Ih! Vamos só ficar amigo, né? É desfavorável, mas a chance dele declarar guerra contra mim diminui a cada vez que eu faço amizade com ele, né? Eu acho que eu consigo destruir essa cidade aqui. O meu exército... Eles são fraquíssimos. Pera, mas tem sete carinhas ali dentro, né? É uma coisa complicada. Eu poderia tomar a sapinua, que é aquela região ali. Eu posso tomar essa região aqui sem tretar, não posso? Esse cara consegue atacar aqui? Nem se ele charjar, ele consegue atacar aqui. Vamos tomar essa região aqui. Ele saiu de lá, a gente toma outra região. Aí a gente vai ter comida pra poder tomar aqui. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Agora já era. Agora deixa eu ver aqui. Tem dois exércitos aqui, então. Eu acho que dá pra ganhar. Ó. Nove. Eu acho que dá pra ganhar, galera. Vamos ver. Olha. Dá pra ganhar isso aqui, cara. Tem umas milícias aqui, mas dá pra ganhar. Vamos lá. Eu vou até recrutar uma... uma turba de pessoas aqui pra defender essa região aqui. Aqui em Zalba. Vamos lá. Esse general aqui. Esse aqui que anda mais. Pronto. Vamos recrutar aqui dois espadachins. Dois espadachins, dois lanceiros, dois fundeiros. Vai ser o exército que a gente vai usar pra defender. Escudo. Acho que não tem mais nada pra colocar nele aqui, não. Vamos atacar. E vamos lá. Eu acho que vão vir os caras por aqui, né? Vão ter que segurar o avanço dos inimigos que vão vir por aqui. Vão vir aqui com os cavalinhos pra abrir caminho aqui. Vão vir pra cá. Olha, peraí. Apareceu uns caras aqui. Eles vão meter pedrada aqui, né? Eu acho que os inimigos não estão no ângulo que é ruim de acertar. Estão no ângulo que é fácil de acertar. vamos atacar. Vamos pegar esses caras aqui na frente, né? Ah, tem três malucos aqui, ó. Eu não tinha visto três idiotas aqui. Vamos lá. Porrada aqui. Cavalo nas costas aqui. Nossa, não tá dando dano, cara. O charge tem que ser só com uma das cavalarias. Ó, ficou agarrado o maluco aqui, ó. Sai daí, otário. Vamos entrar aqui. E... Esses caras estão meio cansados, né? Tá tudo vermelho aqui, a... A barrinha deles aqui. Ô, caralho! Tá vindo pra cima de mim aqui. Vamos vim aqui. Enquanto os caras com o arco correm aqui... Essa infantaria aqui de cavalinhos é pra cima. Vão vim pra cá. Passar por dentro. Aê, conseguimos. Aqui a gente tá vindo pra cá. Vamos vim aqui agora com os cavalinhos. Vamos atacar aqui. Eu acho que eu consigo acertar esses caras ali dentro. vamos ficar aqui. Vem aqui com esses caras aqui. Correteiro. General vem aqui. Morre, nojento. Aê, cavalo. Perfeito. Vai fugir um. Conseguimos fazer a caixinha certinho. Conseguimos fechar os caras aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Destrói eles! Para os mil deuses! Ataca aqui. Ataca aqui. Por que que esse merda não foi com a gente alguém aqui? Ataca aqui no meio. Com os fondeiros aqui. Vem pra cá Vem atrasar esses caras aqui Pra não dar merda aqui Mata esses merdas lanceiros aqui Aqui tá botando geral pra correr Ó, tá funcionando aqui Os caras não morrem, cara, olha isso Fica ali com a beiradinha da vida Não vai embora É impressionante isso, né Babaquice, pronto Aqui não volta mais Vão vir aqui matar o que restou dos caras aqui Aqui também não morre, tá cercado os lanceiros Porradaria com menos, os caras não morrem Vamos chargar aqui dentro Uma hora vai fugir alguém Pronto, vazou aqui Vem pra cá você Atira lá naqueles merda lá Aqui não tem como Será que aqui tem como segurar aqui? Taca pedra num dos generais inimigos aqui Acho que nem é tão má ideia assim, mas Eu vou tentar Vamos lá, tenta acertar aqui Enquanto a gente vem pra cá Será que tem um cavalo no melee ainda, cara? Esse jogo é troll demais, galera Tinha um cavalo no melee, cara Vem pra cá É a melhor coisa que a gente faz Ó o cara correndo da gente Atira ali E provavelmente não vai matar Mas segurou Segurou tempo suficiente aqui Olha Ó Tá matando bastante aqui Vamos lá, cavalinho Fica 10 segundos e sai, né? A regra básica Porra, o cara tá atacando a gente aqui Filho da mãe O cara tá atacando a gente aqui Beleza Se esse general cair, a gente ganha, né? Caiu esse general aqui É nosso A gente capturou Cara, tem três generais aqui, né? Tá de sacanagem, né? Morre, cara Morre, doido Caramba, os caras não vão embora Aê Tava difícil ir embora, hein? Vamos lá Vamos lá E tá cá Esse cara aqui tá vindo pra cá também Esse espadachim tá entrando aqui de volta Deixa eu pegar esse cara aqui Deixa eu pegar esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Vem atrás desse inimigo aqui Ninguém vai atacar a gente, não? Tô esperando alguém nos atacar aqui Só quando a gente der Matar o segundo general Que eles atacam a gente, né? Provavelmente Vai ficar o pessoal que nem louco Andando pra um lado e pro outro Beleza, derrotamos aqui Mas tá faltando justamente O inimigo que precisa morrer, né? Ó, um general já morreu aqui Já era Vem vocês dois pra cá E vem a gente pra cá E vem a gente pra cá azar Você vai dar a volta ou não, doido? O cara sumiu aqui, cara. Vem vocês dois pra cá. Vamos ver se o cara aparece, né? Vamos ver se o cara aparece aqui, não sei. Aê, apareceu aqui. Vamos esperar aqui. Vamos dar a volta. Vamos esmagar o general inimigo aqui. Ele vai tentar dar o charge bolado aqui. Vem pra cá. Aê, estão empurrando os caras aqui. Vai, maluco. Aê. Beleza, botamos mais um pra correr aqui. Mas não ganhamos ainda. O general dos caras tá imortal aqui, porra. Esse general aqui não quer morrer. Vem pra cá todo mundo. Vem pra cá todo mundo. Vem o general pra cá. Acho que eu vou dar uma acelerada aqui, né? Tem um cara aqui, um cara aqui. Tem caveira aqui. Essa merda dessa confusão aqui, cara. A gente não consegue andar porque os caras tão batendo aqui. Eles sabiam que eles não poderiam ganhar. Esse general é fraquinho, né? Não vai conseguir dar conta. Vem pra cá, luta. Se a gente não trigar, botar pra atacar, os caras não andam, né? Isso é um problema gigantesco aqui, né? Vamos pra cima aqui. Aê, pronto. Vamos ganhar aqui. O general vai fugir. Aê, fugiu mais um? Caveira? É nosso, ganhamos. Aê, bata... Caralho, tinha mais um ali em cima. GG. Acirrada. Ah, toma. Eu vou tá pilhando essa cidade, muito provavelmente. Eu vou tá pilhando essa cidade pra conseguir HP. 12%. Cara, eu não sei se eu pilho e vou embora. Eu acho que eu vou espoliar e ocupar. Vamos lá. Eles não precisam agora. Pronto. Esse cara aqui não consegue me atacar. Ele não consegue chegar aqui sem atitude marcha. Isso é interessante. Vamos consertar a cidade aqui. Vamos fazer defesa. Acho que agora não. Tem que tá nível 2, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um forte aqui. Não vai chegar. Precisa de nível... Precisa de 4. 4 turnos pra conseguir fazer. Acho que eu vou só construir na capital, então. Na minha cidade mesmo. 20 blooms from blood. Ou eu posso construir aqui. Acho que eu posso construir aqui sem problema. Vamos fazer religião aqui. Vamos fazer... Influência aqui. E vamos tá fazendo aqui... Recurso. Aqui em Neric... Eu acho que eu vou ter que inevitavelmente melhorar a cidade pra nível 2. Porque... Melhorar pra 2 ou 3. Senão não vai ter como... Avançar. Avançar. Mas... Eu acho que eu posso te ouvir. Esses caras não tem... Não tem nada pra poder trocar, não. Vamos lá. 300. Ahn... Vocês tem ouro. Vocês tem bronze. Deixa eu ver. É... 70. Maldito. Tá bom. Vamos fazer um 3 de maneira aqui. Bom, eu tenho poucos turnos pra poder destruir aquela cidade ali. 8. Eu acho que é pouco. Mesmo sendo o suficiente. A Masia tá destruída. É uma cidade que tem ouro. Mas eu não vou querer essa cidade pra mim, não. Eu vou tomar a harina, que tá do lado aqui. O rei Itita tá em guerra com esses caras, não tá? Não, não tá, não. Não tá em guerra com eles, não. Eles tão é fracos. Pelo que eu tô vendo. Eles não têm exército. Ahn... Dois fundeiros ajudariam. Acho que dois fundeiros ajudariam pra caramba aqui. Eu preciso urgente melhorar a minha capital aqui. Preciso urgente melhorar isso aqui. Quando eu tiver mão de obra... Eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu tô ganhando dois de mão de obra por um turno, se eu não me engano, né? Hum... Beleza, vamos ver. O cara quebrou aqui, mano. Que safado. Não vou consertar o que tu quebrou, não, babaca. Aqui já já vai ter mão de obra o suficiente. Vamos vir aqui. Negociar. Vem pra cá. Vamos pegar dois lanceiros. Depois dois fundeiros e a gente vai ter um exército decente. Aqui. Aqui. Acho que eu vou fazer madeira aqui, na moral. Acho que é a melhor coisa que eu vou fazer aqui. Se eu tentar inventar, vai dar merda. Vamos lá. Pega aqui o bônus. Agora eu tô ganhando muita cura, defesa. Vamos lá. Esse cara quebrou aqui. Eu vou me vingar da destruição dele. A arena é mais fraca do que aquela outra região. Essa que tava aqui. Vamos lá. Oh, campo de batalha. Burro. Vai ter que lutar comigo no campo de batalha, trouxa. Ele tem zagaeiros e machadeiros. Mas eu tenho o intelecto de uma pessoa sortuda. Então, vamos deixar eles gastarem munição com os meus lanceiros. Enquanto eu acerto eles. Vamos lá. E vamos lá. Olha isso aqui. Vem geral pra cá. Vem geral pra cá. Aqui é um ótimo ângulo pra dar pedrada, né? Vem pra cá todo mundo. Esse cara aqui vem pra cá rapidão. Rápido. O ângulo aumentou muito, né? A visão pra dar pedrada agora subiu. Agora o range tá bem alto aqui. Se eu vou conseguir acertar os inimigos ali, eu já não sei. Vamos vim pra cá. E esses caras aqui também. Lança, lança. Sai do range um pouquinho aqui. Até arrumar todo mundo. Oh, travada que não pode faltar. Oh, travada fodida. Aê. Defende aqui. Faz a defesa aqui. Vamos vir pra cima desses inimigos aqui. Tá funcionando aquilo devagar aqui. Vamos lá. Ataca aqui. Enquanto a gente dá a volta... Oh, caralho. Enquanto a gente dá a volta aqui. Atacamos aqui. Destruímos os dois fundeiros inimigos aqui. Não tem mais o que se preocupar. Mira no general deles. Vem pra cá com o nosso. Voltamos aqui pra correr. Vamos vir pra cá. Boa, destruímos tudo aqui, cara. Não tem mais nada aqui. Não tem mais inimigo aqui pra lutar contra a gente aqui que vai conseguir fazer nada aqui. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é engraçado. Aqui tá vindo um monte de inimigo. Deixa eu vir pra cá pra baixo. Melhor coisa que eu faço. Cavalos saem daqui. Os caras tão vindo tudo pra cima agora, né? Mata esse general. Eu avisei que eu ia... Eu avisei que eu ia usar meus cavalinhos pro mal aqui, né? Eu avisei que eu ia usar a cavalaria pro mal aqui, não avisei? Ataca aqui. Eles morreram hoje. E ainda vale. Mata e glória. Fute com orgulho. Base minha wrath. Beleza. Olha esse aqui, cara. Perfeito isso aqui. Não. A morte vai te levar. Ah, vai morrer todo mundo aqui. Fudeu. Com mim, men. Fora. Esses assaltantes casca vão matar nossas unidades aqui. Já era. Tá voando muito as agaias aqui. Caramba. Os caras vão acabar comigo agora. Fudeu. Ataca aqui. Maluco. Sai daqui. Sai daqui, cara. Vai morrer todo mundo. Mexe pedrada aqui, direto aqui. Vai, pedrada. Pronto. Botamos geral pra fugir aqui. Acho que já era aqui, né? Já era aqui. Ganhamos. Vamos pra cá. Já era aqui. Já era. Meus cavalinhos morreram. Sem meus cavalos, eu sou o quê? Eu não sou nada sem meus cavalos. Essa porra, não vem pra cá, não. O cara não vem, não se posiciona. Aí, pronto. Botamos pra correr aqui esses caras. A munição desses caras tá acabando. Tá todo mundo fodido agora. Boa, cercamos o verme aqui. Perfeito. Já era. Pedrada aqui. Tá matando bastante até. As pedradas tão matando bastante agora. Vem pra cá, pra cá. Vem pra cá você. Vem você pra cá. Beleza. As pedradas tão pegando aqui na frente. Difícil acertar um cara desse aqui. Difícil acertar os lanceiros anatolianos com a armadura. É uma coisa complicada. Vai rápido, mata aqui. Mata aqui atrás. Agora vai pegar aqui. Maluco? Maluco? Olha isso aqui, cara. Ae, foi embora, foi embora. Do nada vem os malucos aqui. Tem um machadeiro vindo aqui. Vão vir aqui com esse cara. Meus cavalinhos serviram muito no começo. Agora já era. Deixa eu mirar. Esparo arqueado ali. Pra não ficar à toa. Machadeiro vindo por aqui. Vamos ter que acabar com ele. Morre, cara. Morre logo, cara. Mata logo esses caras aqui. Bota pra fugir. Tem uma comitiva de general e uns escaramussadores aqui. Ae, botão pra correr aqui. Vira aqui pra trás. Mata esses cascas aqui. Esses caras são perigosos, mano. Mata logo. Pronto, botou pra correr. Ganhamos. Não acredito. Haha, GG. Mata esses generais aqui. Elimina essas unidades aqui pra sempre. Esses cascas aqui. Esses malucos de lança aqui. Isso nojento. Pronto, acabou, maluco. Vamos matar esse general aqui pra não ter... Não ter muito problema depois. Mata logo. Meu, não vai matar, cara? Não vai pegar o cara? Não vai pegar o maluco, não. Tchau. Não vou ficar atrás, não. Maluco? Eu nunca me confundi, cara. O cara bateu com o escudo na minha fuça. Bom, eu não perdi os cavalinhos. Perdi... Pensei que eu tivesse perdido, mas eu não perdi. Ahn... Reposição. Eles servem a nossa bem. E... Vou tomar a harina. É nó... Ah, vou perder um cavalo, cara. Olha isso, galera. Se eu atacar de uma vez, eu perco um cavalinho. Ahn... Vamos lá. Salva. E já vamos pra uma outra batalha aqui, cara. Eu odeio ter que fazer isso, tá? Eu não vou nem usar os cavalos aqui, tá? Senão eu vou perder eles. Tem pouquíssima tropa aqui. E... Vamos lá. Pra cá você. Pra cá pra frente você. Eu vou meter pedrada aqui. Vamos pegar nossos porreteiros aqui. Vamos acabar com esses lanceiros anatolianos aqui, ó. Eu odeio ter que lutar essas batalhas aqui, porque o jogo decidiu que eu vou... Perder meu cavalo. Olha isso aqui, cara. Tem tipo dois carinhas aqui. Dois escaramussadores frígeos. E eu sou obrigado a lutar. Porque o jogo falou... Não, você vai perder o cavalo. Então luta. Com mim, cara. Perde! Vamos lá. Aquelas travadinhas que não podem faltar estão sempre conosco, né? Arte! Vamos direto pra cá. Atacar aqui. Vão para suas batalhas! Para batalhar! Amor! Para triunfo! Aqui eles vão tomar muita pedrada. Provável que vai morrer bastante, porque tá direto o disparo, né? É, tá indo. Tá indo nas costas aqui o disparo. Vamos se aproximar um pouco mais aqui. Aqui. Os lanceirinhos são fortes! Os lanceirinhos são fortes! Como eu lutar por isso? Vão para sua vida! Ó, 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 ó. Caramba, mano. Os lanceirinhos são fortes. Eles tancaram a investida dos porreteiros do zodíaco. Olha isso. Nem balançou a vida dos caras, mano. Atravessa aqui. E vamos meter tiro nesses caras aqui. Vamos lá. Vou matar esses caras aqui. E vou entrar depois. Aê, conseguiu passar. A clava destrói a armadura, né? Tá no vermelho a armadura do inimigo já aqui. Eu vou ter que me lembrar disso se eu quiser lutar com os hititas. Eu vou precisar de clava. Pra poder destruir as armaduras deles. Senão eu vou perder. Aê, pronto. Acabamos com os caras aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Vem pra cá. Vamos vim pra cá. Reto aqui. Reto aqui. Vamos lá. Acelera a little bit. Um pouquinho. A little bit. Um pouquinho. Olha, tem uns carinhas aqui pra essa menina. Ó, 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 ó. Ah, tem dois carinhas aqui que vai tomar. Ó, ó, ó. Atira nele. Esses dois malucos aqui. Que isso, cara? Sumiu. Ah, voltou. Beleza, eles somem e voltam. Os caras somem e voltam. É muito chato isso, velho. Vamos vim direto pra cá. Olha só. Ó, ó, peraí, 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 peraí. Vem pra cá. Pedrada aqui. Rápido. Taca a pedra. Rápido. Tá matando tudo. Ah, filho de uma égua, cara. Ataca aqui, vai. Aqui a gente... Ó, o general inimigo. Tadinho, cara. Vai morrer. Nossa, vai morrer. Esse cara tá fodido, cara. Cercamos ele já. General inimigo tomou um charge fodido aqui dos porreteiros. Aê, ganhamos aqui. Vamos vim pra cá. Ganhamos aqui. Mata os machadeiros agora, maluco. É uma Blitzkrieg de porreteiro. Vai lá. Ó, ó, ó. Olha isso. Beleza, ganhamos aqui. Botão pra correr. Matamos o general inimigo. Ganhamos. GG. Nem precisamos usar os cavalinhos. Incontestável. Nossa, caramba. Eu queria uma arma melhor pro meu general. Lança não é muito minha praia. Vamos ocupar. Ah, conseguimos, galera. Descobrimos a deusa, Arina. Ocupamos, ganhamos mineração. Olha só. Dá até pra recrutar unidade aqui. Dá pra recrutar uns machadeiros aqui. Ahn, deixa eu ver. Bom. Será que vale a pena pegar supervisor de recrutas? Isso aqui eu não sei se presta. Acho que eu não vou nem pegar. Eu não vou nem pegar isso aqui, cara. Eu vou vir direto pra cá. Ou pra cá, pra baixo. Ou pra lá. Ou pra... Pelo meio ou por baixo, né? Vamos vir pra cá, pra... Pra baixo. Pra poder pegar a investida pros cavalos. Bom. Eu vou encerrar por aqui. Carai, que episódio bom com os cimérios, hein? Olha... Gostei demais desse começo aqui. Eu espero que a gente não fique tretado com os hititas, né? É... Eu... Provavelmente, ó... O Super Liliuma não nos odeia. Tá neutro. Agora falta destruir o que restou dos inimigos aqui, né? Falta destruir a região de Zipalanda e dominar a Amazia. E aí a gente vai ter mais ouro. Caramba! Muito foda. Bom. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Dynasty. Eu não sei se eu vou estar trazendo campanha de cimérios todos os dias, tá? Fiquem ligados aí, tá? Fui!